Galera dos fanáticos por MMA, estamos aqui com o Jurandir Sardinha, que deixou Belo Horizonte e a Cidade Nova ali um pouco mais triste quando venceu a fera lá da terra, o Gustavo Coelho, e se credenciou, carimbou o passaporte para estar aqui no GP de meia-meia do OX. O que você está esperando do GP, Sardinha? Estou super bem treinado, estou esperando fazer uma boa luta, inclusive já foi anunciado, vou lutar com o Bob, primeira luta, e se eu passar por ele, agora vamos ver o próximo, mas estou muito preparado, e por fim de Deus, vamos levar o GP. A galera do Nordeste pode esperar o que? Que Sardinha vai dar show? Pode esperar show, porque o tempo todo que eu passam, vou andar para baixo, aquele mesmo jogo, aquele que eu vou chato, e todo mundo já conhece Sardinha. É isso aí, Jurandir Sardinha diretamente aqui do GP do OX, para você. Muito obrigado, valeu.